Boa noite a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Nessa aula de hoje nós iremos juntos aprender como fazer a busca pelo sistema via CEP, pelo plugin via CEP, para que quando a gente digitar um CEP ele dá o endereço para a gente. Nós vamos começar configurando os campos que serão mostrados quando a gente digitar o endereço. Perdão. Vamos agora criar o formulário que vai mostrar o endereço quando a gente digitar o número do CEP pesquisado. Nós vamos começar selecionando um grupo, vamos criar um grupo aqui. Vamos chamar esse grupo de busca CEP. Vamos personalizar ele um pouco aqui. Dentro desse grupo nós vamos colocar os campos que vão informar o endereço pesquisado. A gente seleciona o input, aonde nós vamos digitar o CEP. Renomear ele para input CEP. Vamos usar um background estilo dele, uma cor fixa, uma flat color, uma cor branca. Esse tamanho está bom para o número que a gente vai digitar o CEP. Vamos buscar um texto. Vamos buscar um texto. E aí, vamos usar o CEP. E aí, vamos começar. Ou seja, vamos fazer o número 3. E aí, vamos pegar um texto. A gente usar um texto. Vamos pegar você dentro do chapéu. Eu vou pegar um Torto. E aí, vamos pegar... E aí, vamos pegar. E aí, vamos pegar um Nós também vamos ter os campos endereço, cidade, bairro e número. Nós podemos utilizar o campo que a gente usou para criar onde vai digitar o CEP e copiar ele para poder ir criando os outros. Lembrando que as combinações de teclas Ctrl mais D, nós copiamos o campo. Então esse aqui vai se chamar input logradouro ou rua. Vamos criar outro aqui. Vai ser o número. Input número do logradouro. Número da casa, da rua, do comércio, da empresa. Vamos criar outro campo que vai ser o input bairro. E mais um input que nós vamos criar, que vai ser o input cidade. Lembrando que todo input que a gente criar, todo campo, todo texto, todo grupo, a gente vai nomeando ele para poder ficar bem organizado o nosso aplicativo web. E quando a gente for mexer com os campos, com as funções, a gente localizar os elementos de maneira rápida e fácil. Vamos ver. E assim. Vamos lá. Criados os campos que vão exibir as informações do endereço quando a gente digitar o CEP, a gente vai desabilitar os campos para que não haja alteração do usuário e apenas o campo em que a gente vai digitar o CEP vai ficar habilitado. Então aqui a gente deixa ele desmarcado, os outros a gente desabilita para que não haja alteração das informações. Então nós podemos ver aqui que apenas o campo de CEP está funcionando, os outros estão desabilitados, a gente não consegue digitar nada. Nós conseguimos fazer a busca do endereço através do CEP com um plugin chamado Viasep. Então nós vamos agora fazer a busca dele e vamos fazer a instalação, é muito simples. Nós clicamos aqui em plugin, adicionar plugin, nós vamos pesquisar aqui, Viasep. Ele já está aqui, esse primeiro, basta que a gente clique em install. Pronto, o plugin já está instalado, nós agora vamos fazer a configuração correta para que ele execute a função. Então feita a instalação do plugin, vamos configurar a sua função, tá? A gente clica em dono, aqui aparecem as ações dele, são chamadas caos. O que que é a causa? É chamada, tá? A causa em português significa chamada, são as ações que ele faz, tá? Nós configuramos ele da seguinte maneira. Nós viemos aqui no nosso campo. O que que a gente vai demonstrar no input logradouro, o input rua, quando a gente digitar o CEP? Nós vamos buscar os dados em dados dinâmicos. Get data from external API. Por quê? Porque ela é uma API, um plugin externo. Ela está no banco de dados fora da nossa aplicação web. Então nós vamos buscar ela lá. O que que nós vamos buscar nela? O provedor da API. É o Viasep, o plugin que a gente acabou de instalar. O path, o CEP. Da onde a gente vai adquirir a informação que vai mostrar o nosso logradouro? Do input CEP. É onde nós vamos digitar o CEP e o seu valor. O que que a gente vai mostrar aqui? Clica em close. Nós vamos mostrar o logradouro, tá? Então quando a gente digitar o CEP aqui, aqui vai aparecer o nome da rua. Vamos ver se está funcionando. Vamos buscar um CEP geral. Vamos ver se isso aqui está funcionando. 13165000. Esse é o CEP válido, tá? Vamos lá. 13165000. 13165000. Não é um CEP válido. Vamos puxar um CEP aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Então o CEP da Avenida Brasil número 5000 é 21040361. 21040361. Aldarente. Já apareceu aqui na rua a Avenida Brasil. Então está funcionando o nosso plugin. Esse campo foi configurado de forma correta. Vamos configurar os outros campos agora. O que ele vai demonstrar é dados dinâmicos, externo ao API, via CEP, no campo CEP com seu valor. E aqui a gente vai pegar complemento. Geralmente complemento a gente digita, ok? Ou a gente deixa em branco para a gente colocar o número que a gente quer aqui. Porque nem todo CEP quando você digita ele já te dá o endereço. Só uma empresa grande, uma rede de supermercados que tem um CEP específico para o número dele. Geralmente o CEP ele é específico para a rua. E aí a gente digita. Então vamos deixar esse aqui em branco. Nós vamos digitar o valor aqui. No bairro. Vamos configurar aqui. Na cidade. Vamos ver se está funcionando. Vamos usar o mesmo CEP. 21 040 361. Então vai ter que aparecer o bairro Manguinhos, Rio de Janeiro, se estiver cadastrado de forma correta. 21 040 361. Fico. Agora. Vamos colocar aqui. Vamos vamos está aqui, né. Vamos lá daí. Vamos colocar o número de Georgia. Vamos fazer um pessoas, que a gente vai actually gr 자�さん não. E o número de datas – e o número de Bl women. Vamos reagir aqui. Número 5.000 Então a gente configurou de forma correta a API do ViaSep Para a gente puxar o CEP de qualquer lugar do Brasil Qualquer CEP que você digitar, ele vai te dar o endereço aqui O que nós vamos configurar agora? O campo CEP para que apareça aquele traço aqui Para que quando a gente digitar, ele já coloque de forma correta aqui Existe um input, um plugin chamado Input Formatter O que esse plugin faz? Você configura ele para ele exibir de forma correta CPF, CEP, CNPJ, número de telefone Então nós vamos fazer a instalação dele e fazer a configuração Para que apareça de forma correta aqui o CEP quando a gente digitar Sem precisar colocar esse traço Ele já vai entrar automaticamente Vamos agora instalar o nosso plugin do Input Formatter Clicamos em plugin Vamos adicionar plugin Vamos pesquisar Já apareceu aqui, tá? A gente clica nele para instalar O kingdom Vamos fazer a configuração agora Ele está aqui após a instalação Então nós clicamos nele Selecionamos aqui na aplicação Ele vem com o nome padrão de input e formato Vamos renomear para input e de CEP Esse campo aqui embaixo Chamado ID Atribute É o input ao qual ele vai fazer a formatação Então o nome é Input CEP Então o nome é Input CEP A gente vem aqui no Input Formatter E coloca aqui E no Input CEP A gente coloca o nome que a gente criou aqui, tá? ID CEP Aqui no ID Atribute Se esse campo aqui não estiver aparecendo para você Você tem que vir aqui em CEP General E aí você vai marcar aquele campo Expose the options ID Atribute Que a gente falou na primeira aula nossa, tá? Você tem que marcar essa checkbox aqui Aí aquele campo aparece no Input Para você fazer a alteração Aqui embaixo Aqui no Input ID CEP É muito simples para a gente fazer a configuração do CEP Em delimitadores Nós vamos colocar apenas uma seta Que é o traço Que divide a formatação do CEP Aqui no formato A gente coloca em Custo Porque a gente está criando customizado E no formato É bem simples A gente conta o CEP Tem cinco números Traço Mais três números Então a gente coloca Cinco vírgula Três Pronto Está configurado Vamos ver se está funcionando de forma correta É bem simples Pronto Já entrou o traço Qualquer número que eu vou colocar aqui Ele já está configurado Vamos lá De novo Ok? Então a gente encerra essa aula hoje por aqui Se gostou Deixa o like Dá o joia Compartilha o conteúdo Ativa o sininho Não esquece de ativar o sininho das notificações Para toda aula nova que a gente tiver Chegar a informação para você E junto a gente adquirir mais conhecimento Fica comigo que a gente vai crescer Até a próxima aula E um grande abraço